Música Namor à distância, sexo virtual, nudes, quais são as novas possibilidades acerca da internet? Eu vivi uma vida muito monótona, sabe como é? Não tinha muita opção, era só caçar, uma vez por ano rolava uma festinha lá na tribo, já tava um casamento arranjado desde os 7 anos de idade, tava cansado disso, foi aí que eu resolvi fugir. O doutor Galerosso me acolheu, me aconselhou e me salvou, me dizia pra olhar pra mim mesmo, me descobrir. Foi que eu tive a ideia, descobrir meu cabelo, fazer um novo corte, eu vi que na real, o que eu queria mesmo, era um pirata pra me mostrar os 7 mares. Olá, sou o doutor Galerosso, formado em psicologia reversa, regressão, magia, tarô, astrologia, mandingas em geral e stalke cibernético. Tem experiência comprovada, atuando em mais de 2 décadas no ramo de aconselhamento amoroso. Esses broches são um sucesso, temos as mais diversas gírias e expressões que estão na ponta da língua dessa juventude galerosa. Tem até um em mim homenagem, tração, poliamor, relacionamento aberto, dias, tudo isso sempre bem protegido, né amores? Essa cerveça é muito especial para compartilhar com sua alma rêmea. Pets, pra vocês e suas manas, benditas é o poder das meninas. Não é as bolinhas de pumbarismo, mas quica que é uma beleza. Eu sou a solução de todos os seus problemas. Já realizei milhares de consultas atendendo clientes ao redor do mundo todo, totalizando 93 países nos 4 continentes. O meu compromisso é com a sua felicidade, não é inteligência artificial, é galerosidade total. Ligue tchau.